e até com lutas com o César Bononi, outro brasileiro, depois mudou o nome para Arturo Ruas. Como que veio de você esse nome? Tem ali o Ruas, do Marco Ruas, como foi a escolha desse novo nome? Então, o nome é um processo criativo feito pelos escritores da WWE, no caso, na época ainda era NXT, e eles pedem com que você sugira alguns nomes no processo que você se identifique. Então, eles não podem te dar um nome que você não se identifica, porque por mais personagem que você seja, você tem que se conectar, você tem que ser real ali. Então, eu me conectei com o Arturo Ruas pelo fato de que o Arturo vem de Rei Arthur. Eu sempre gostei de guerreiros medievais, de vikings, de samurais. Minha vida inteira, eu sempre adorei os guerreiros. E o Arturo vem do Rei Arthur, aquele famoso Rei Arthur da Távola Redonda, que sempre quis salvar as pessoas e fazer o bem para a humanidade. E tem o lado do Ruas, que é do Marco Ruas, do meu mestre. Ele sempre me marcou muito como mestre na minha carreira, desde a minha infância. E eu sugeri esse Arthur, né? Arthur Ruas, que no final virou Arturo Ruas, porque fica mais pesado, mais badass. E agora o Arturo Ruas está aí, verde e amarelo, metendo a mão de todo mundo. Constitucional E aí E aí Obrigado.